Em todo lugar tem sempre um botequim E eu vou contar um especial pra mim O nome do boteco é simplesmente X Por isso todo mundo está falando assim Quero uma bebidinha, vai tomar no X Quero uma cervejinha, vai tomar no X Quem gosta de um traquinho, vai tomar no X Quando bate a sede, todos vão tomar no X Novo treco do X, tem muita coisa boa Tem ovo na conserva, tem até home office Tem gente que não gosta, tem gente muito afim Mas toda a cidade está falando assim Quero uma bebidinha, vai tomar no X Quero uma cervejinha, vai tomar no X Quem gosta de um traquinho, vai tomar no X Quando bate a sede, todos vão tomar no X E se o traquinho é sucesso no lugar Tem até bolinho pra gente petiscar O atendimento até que é bem ruim Mas toda a cidade está falando assim Quero uma bebidinha, vai tomar no X Quero uma cervejinha, vai tomar no X Quem gosta de um traquinho, vai tomar no X Quando bate a sede, todos vão tomar no X Quero uma bebida, vai tomar no X Bebidinha, vai tomar no X Quero uma cervejinha, vai tomar no X Quem gosta de um traquinho, vai tomar no X Quando bate a sede, todos vão tomar no X Vamo lá, pessoal! Viva a maturidade!